Bruno Reis, na cobrança, gol do Fluminense, Bruno Reis. Com tranquilidade, bateu no canto esquerdo, baixo do Fábio. Olha o Pio, já devolveu na perna esquerda. Pio, já empata o jogo, nem deu tempo para a comemoração do Fluminense. Cortou, deixou na perna esquerda, soltou a bomba. Todas as equipes chegando nesta última rodada com chance de classificação. Olha essa roubada de bola. Gol! Marcelo Barbosa, apertou bem na marcação. Ainda tocou na bola o Laílson, mas o chute é queima. A roupa é o segundo do Fluminense. Com Bruno Reis, Marcelo Barbosa abre pela esquerda. Bruno Reis fecha pelo meio, Cadu, a bola chega nele. Gol! Bruno Reis! De pé em pé. De pé em pé o Fluminense chegou. Chegou. E aí não deu para o Laílson. Cara a cara, só tirou do goleiro o Bruno Reis. Boa roubada do Ronaldo. Chegou tocando. Gol! Ronaldo! Antecipou. Colocou na frente. E aí só tirou do goleiro. Botou no cantinho do Fábio Noronha. Demorou para sair o Fluminense nessa bola e saiu errado. Saiu errado. Saiu pelo meio. Bola bateu na parede e ganhou velocidade. Abre o Noronha, tenta o lançamento. Bruno Reis e arrumando no peito a bola no meio. Gol! Do Fluminense! Marcelo Sander! Veja só, duas vezes fez o passe para o meio. Não cortou o Emerson. Não deu para a recuperação do Laílson. Estava livre, né? Aí ficou fácil. É mais um do Fluminense. Olha a escora! Gol! Do Atlético! Marcelinho! Mais uma jogada de futsal, né? Escorou o Edson. Marcelinho veio, escorregou um pouquinho. Mas deu para dar aquele biquinho. A bola subiu. Sem chances para o Fábio Noronha. Leva a jogada para o meio. Pio cortou mais uma vez a chance. A bola bateu nas duas traves. E aí o Emerson para fazer mais um gol para o Atlético. Aproveitou o Emerson. Olha essa jogada do Pio, hein? A bola foi na trave esquerda. Correu. Rascou na trave direita. Ficou vendido o Fábio Noronha. Correu em cima da linha nas duas traves. Feijão bateu para a frente. Que golaço! Gol! Pabllo! Pegou do meio. A bola quicando. Seis chances. Para o goleiro do Atlético Mineiro. Ronaldo faz o passe pelo meio. Pio. A bola chega no Reinaldo. Escorou o Pio. Não. Quem chega batendo é o Emerson. Gol! O Atlético empata novamente. Jogada trabalhada, hein? Pio fez o corte. Ficou livre, livre. Soltou um pico, né? Deu um pico no melhor estilo. Futsal! Tirando do Fábio Noronha. Olha a chance! Gol! Cadu! A cobrança rápida. Veio de encontro a bola. Batendo de primeira o Cadu. Falhou na marcação o Atlético. Na frente novamente o Fluminense. Não olhou o marcador, né? O marcador se movimentou. Quando viu, já era. E aí empata novamente o Atlético. É a vibração do Emerson, hein? É o terceiro gol consecutivo do Atlético do Emerson. Bateu uma vez. Foi para a sequência da jogada. Chegou soltando o bico mais uma vez. Na dividida. Não quis saber o Emerson. Santo Giro. A marcação do Ronaldo. Sem falta. Cadu bateu! Gol! Pablo! Era o Pablo que estava lá pela esquerda. A bola sobrou do meio da rua. Vai terminar a partida. Vitória importante para o Fluminense. Chute de fora. Fábio Noronha. O Pio! Gol! Pio novamente. Nos segundos finais. Soltou o Fábio Noronha. No chute de fora. No chute de fora.